No total serão investidos 820 milhões de reais na educação do Estado, com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. 535 milhões de reais serão destinados à educação básica. O valor será utilizado para a compra de ônibus escolares, construção de novas creches e escolas de tempo integral. 142 milhões de reais serão investidos na melhoria da infraestrutura das universidades federais, incluindo a criação de um novo campus na cidade ocidental, no entorno de Brasília, e um alojamento para estudantes indígenas no campus de Goiânia. Os institutos federais de Goiás vão receber 141 milhões de reais, dos quais 75 milhões serão destinados à construção de novas unidades nos campos de Cavalcante, Quirinópolis e Porangatu. Com a criação dos três novos campos, serão geradas ao todo 4.200 vagas, com foco nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. E o Estado passará a ter 31 unidades integradas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao lado do governador em exercício, da reitora do Instituto Federal de Goiás e do ministro da Educação, o presidente Lula fez o descerramento das placas alusivas às pedras fundamentais dos campos. Um investimento de mais de 75 milhões dentro dos 100 novos institutos federais que o presidente Lula está criando em todo o Brasil. Fora isso, presidente, o senhor está investindo quase 70 milhões na consolidação dos institutos federais já existentes. Não há um caminho de um futuro de sucesso se não for investindo na educação. Também foi inaugurada nesta sexta-feira a primeira etapa do BRT Norte Sul. O trecho de 17 quilômetros, que recebeu 140 milhões de reais de investimento do governo federal, faz parte de um corredor de 29 quilômetros que vai cruzar a capital goiana de ponta a ponta. Com 60 ônibus, sendo 10 elétricos e 50 movidos a diesel, a nova frota deve atender cerca de 50 mil passageiros por dia. Com ar-condicionado no ônibus, com wi-fi, para que a gente possa, presidente, dar qualidade de vida. O tempo previsto de redução que as famílias vão perder aqui em Boiânia é em torno de 30% a 40%, dependendo de onde elas estiverem. Durante a cerimônia, o ministro das cidades também assinou uma portaria, no âmbito do novo PAC, para a compra de 125 novos ônibus equipados com motores que atendem às normas internacionais de tecnologia limpa, com 95 milhões de reais de financiamento do FGTS. Além disso, foram anunciados 189 milhões de reais para a contratação de 1.200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula citou os investimentos federais no Estado em diversos setores e destacou a meta de concluir o mandato com mais de 700 novos institutos federais no país. De 1909 a 2003 foram feitos ao todo 140 institutos federais nesse país. Eu vou terminar o meu mandato com 783 novos institutos nesse país. E eu faço isso porque eu quero dar a oportunidade das pessoas mais humildes, os invisíveis que a elite brasileira não colhou, os invisíveis que ali só se lembra dele na época da eleição. Eu quero dar a oportunidade que a gente possa ter certeza que o nosso filho vai estudar, vai ter uma profissão, que a nossa menina vai estudar e vai ter uma profissão.